E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD. 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 Eu não entendi do proceder Não mando descanso eu te dizer A única coisa 4G é a fusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de 4 Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no papo Vai ter fetiche comigo A parada de matas Eu não sei que eu te mando pra lona Você sabe mano que eu te mando pra lona Sabe mano que eu te mando pra lona Vai ter fetiche com a bobozona Vai ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbich Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo no maco Mas quem fala isso é a Rasputa Então deixa de ser uma punta Você sabe mano com todo respeito Você vai pro poder do seu irmão Jogar lentinho no seu cheiro Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo com a Dun O Johnny Norbit Porque ele adora Cai de boca no peru Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima Cê não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor Que o Adão é improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 O policial disfarçado Toma paz do advogado Que é a policial assassino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso Que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Camada Essa cultura Tem que me matar primeiro O sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap Vai ser eterno Palmas Lucas Palmas Palmas Eu não me lembro O que eu quero Tua alma desce pra cima